Tem um sabor naturalmente especial, porque foi a isso que nos propusemos de início, foi conseguirmos conciliar aquilo que é o crescimento individual dos atletas, porque é o principal objetivo e com isso conseguirmos também ter uma dinâmica de vitória que nos leva de uma forma natural ao apuramento. É inédito, que nunca tiveram no mesmo ano as três equipas na segunda fase, é um significado bom, para além de, como disse, eu já ter atingido no sub-15 e também no sub-17, sou rio-abista, sou de Vila de Conde e é sempre bom ver o nosso clube atingir e estar presente nas fases finais e é muito bom, é com grande satisfação que constato isso mesmo, é sinal que o Rio Ave tem crescido de uma forma transversal, é um jogo importante para nós, até porque há ainda coisas em jogo, mas se não for mais nada amanhã é uma oportunidade de crescimento, onde a equipa vai querer manter aquilo que é a sua identidade, que é jogar a cada jogo para ganhar e dignificar aquilo que é a competição, mas essencialmente dignificarmos a nós próprios e aquilo que é as cores do Rio Ave. Estamos para competir com a consciência de que vai ser uma fase bastante difícil, não nos podemos esquecer que estão as oito melhores equipas do país, mas também olhando para isso como uma oportunidade grande de crescimento e que vai valorizar de certeza absoluta os nossos atletas e fazer com que eles sejam ainda mais competitivos do que o que tem sido. Quando vi o penalti eu pensei que pronto, é o meu momento, porque todos os dias trabalho de uma forma que não me canso, estou sempre a trabalhar, quer seja em casa, quer seja no campo e pronto, chegou o meu momento e consegui superar as expectativas que foi defender a penalidade, mas não fui o herói, porque o herói é a equipa, porque tivemos desde o primeiro jogo, ainda vamos fazer o último, tivemos sempre unidos, todos nós fomos importantes, quer os que jogam mais, os que jogam menos, aqueles mesmo que ficam de fora e os relacionados, todos nós fomos importantes e apenas naquele jogo foi o meu momento, mas o herói é a equipa dos júniores do Rio Ava. Estamos todos em sintonia, muitas vezes as pessoas perdem esperanças, ficam três por jogo ou menos, uma pessoa tenta sempre levantá-los e consegue levantá-los e é o segredo da nossa equipa e que vai ser o segredo até ao fim do campeonato. Vamos encarar a fase final como encaramos todos os jogos da primeira fase, vamos lutar em cada campo para obter os três pontos. Temos um grupo muito forte, é uma verdadeira família, nós sempre que vimos para os treinos conversamos no alineário, temos as nossas brincadeiras e penso que isso ajuda muito, porque dentro de campo somos uns para os outros, somos um só e conquistar isto juntamente com os meus outros companheiros significa muito para mim e para todos nós.